Eles que concorrem na arena do concódromo ao item 3 Ao comando do mestre Vitor Hugo Moraes O escaronga da mãe dele Vem para o Jada de Guerra Somos a massa que arrepia O suor que contagia A energia que faz meu boi brincar Eita, mascote! Olha aí, barulhado! Eles tocam, eles cantam, eles dançam Pra mostrar o melhor ritmo do vestido Atenção do bar, meu Deus Dança tribal Dove de ritual É por tributar Guerreiros do meu boi bumbar A cabeça faz emocionar Precisão, harmonia, se ouve no ar Percussão, melodia E amor Somos a massa da de guerra Vamos balançar, tremer o quê? Vamos balançar, tremer a terra Pra mostrar Pra mostrar O menor ritmo do vestido Olha a virada da caixinha Faceta, 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 passe ele Tudo bem, sim Olha o swing do repique Olha o compasso da palminha Pressão do tambor E a galera? E a galera? Sacode o rock Sai do chão Sai do chão! E você continua acompanhando essa belíssima festa do Boi Bumbá caprichoso, marujada de guerra, abrilhantando o sambódromo de Manaus.